Quais são as condutas que nós podemos tomar para evitar uma síndrome de hiperestimulação? O primeiro que nós vamos fazer é uma boa avaliação prévia. Ou seja, sempre falo, para fazer uma boa fertilização in vitro, é tão importante o protocolo durante a estimulação como o preparo. Ou seja, o antes. O antes de começar é tão importante como quando você começa e está durante o tratamento. Por quê? Porque aí nós vamos definir qual é a expectativa, ou seja, qual é a reserva ovariana. Se a reserva ovariana que fizemos em sangue, aquele hormônio antimuleriano, coincide com o número de folículos antrais. Em alguns casos podemos tentar diminuir o número de folículos pequenos e deixar uma coorte mais similar em tamanhos. Por quê? Porque às vezes você pode ter muitos folículos de 12, 14, 16, e temos 30 folículos de 8, 9, 10 milímetros que também vão fazer mal para essa paciente, que não vão dar óvulos. Então existe hoje esse preparo prévio para começar. Então o mais importante, entender muito bem qual é a reserva ovariana da paciente, decidir qual é o objetivo da estimulação. Ou seja, nessa paciente preciso 10 óvulos, preciso 15, preciso 20. Qual vai ser o mínimo que eu vou querer? O que eu preciso evitar? E qual vai ser o protocolo? Será que esse protocolo começamos com dosagens máximas e depois diminuímos? Começamos com dosagens baixas e depois aumentamos? Ou começamos com um protocolo de mildestimulation, ou seja, estimulação moderada, que vai ter combinação de comprimidos e injeções? No meu caso, eu sempre opto por começar com o protocolo mild, onde a seleção dos folículos vai ser com os hormônios naturais da mulher, complementadas com injeções. E esses hormônios naturais da mulher são, através dos comprimidos, aumentamos o que se chama recrutamento, e assim, por exemplo, tivemos semana passada 27 óvulos, sendo que foi o melhor resultado que ela teve, comparado com a primeira fertilização in vitro, que teve hiperestimulação, que acho que foram 21 ou 22 óvulos, e a segunda fertilização in vitro, que teve 19 óvulos também. As duas teve hiperestimulação, foi um síndrome de hiperestimulação leve, não precisou, mas pelo que ela relata, realmente ela teve uma hiperestimulação diferente do que estava acontecendo agora, e também o número de óvulos foi maior. Então, se a gente calcula pelo número de óvulos, realmente tivemos um número maior de aproveitamento, sem necessidade de ela ter uma estimulação máxima, nem no começo, nem no tratamento completo, nem no final. Então, assim conseguimos personalizar, desde antes, durante e agora sim. O que fazemos depois? Essa paciente, por exemplo, quando termina o amadurecimento, ela tem que estar preparada para poder amadurecer com o que se chama análogo do GNRH. Termotécnico, vocês não se preocupem, a única coisa que precisam saber é que existe aquele HCG, que é aquele Ovidrel, Choryomon, Choragon, que ele tem o quê? Um estímulo muito intenso nos folículos, sim, produz o amadurecimento, mas quando a gente tem perto de 20, eu, em geral, depois de 17, 18, não usamos mais já esse HCG, e ele fica fazendo um efeito durante 5 a 7 dias, ou seja, vai fazer um maior estímulo dos folículos, vai aumentar o nível, ainda destradiou, vai aumentar essa chance possível de ter um hiperestímulo, e ele fica preso durante uma semana. Preso nos receptores, diríamos. Quando ele fica fixo durante 5 a 7 dias, é um tempo que essa paciente vai continuar com essa síndrome, ou vai produzir-se e vai continuar, e nós vamos ter que segurar até que ela esteja melhor, e que possa realmente ir se recuperando. É por isso que hoje, com as técnicas que evitam o uso do HCG, a gente consegue que tenha sim um pico de ovulação, que consiga um amadurecimento, mas ele passa em 24, máximo 48 horas, e nós já não temos mais aquele aumento persistente dos níveis hormonais.